Quem mandou tu esse sorriso que acaba comigo E não me deixa duvidar que o amor é real Quem mandou jogar assim tão lindo, tira o meu juízo Se eu não te vejo eu fico mal Baixinha, bolada, tão linda mesmo com cara de brava Baluca, soldada, eu me tornei repém da sua sentada Acaba com minha fama de putão, se lá ela roubou meu coração A ata que eu dei na favela, larguei a boca pra beijar a boca dela Acaba com minha fama de putão, se lá ela roubou meu coração A ata que eu dei na favela, larguei a boca pra beijar a boca dela Baixinha, bolada, tão linda mesmo com cara de brava Baluca, soldada, eu me tornei repém da sua sentada Acaba com minha fama de putão, se lá ela roubou meu coração A ata que eu dei na favela, larguei a boca pra beijar a boca dela Acaba com minha fama de putão, se lá ela roubou meu coração A ata que eu dei na favela, larguei a boca pra beijar a boca dela Ah, 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 ah